Fala galera que fala, se não tá começando mais um vídeo E hoje, eita porra, já começou o jogo, não é? Ah não, começando, cadê? Bom galera, eu vou jogar um jogo chamado Labirinto Motto, não é? Eu vou dar só um susto, não é? Susto de medo pra caralho, hein? Então vamos jogar, não é? Nos manda, e vamos apertar Ele está, tia, faz ele ter? Não sei, não É, estavam montando uma máquina, não é? Que transformasse todos os rastos inteligentes Só que deu tudo cagada Aí, deu pela boca Entendi, não entendo não, mas Vendo o desenho, eu já entendo, entendeu? Então, obrigado Pra eu mexer essa cara e essa porta, vem Eita, é banco Eita porra É, a build Primeiro de a build, de 2013 Ok Ok, já começou? É, é Foi desligar, mano Ah, não, isso aqui não Vou tirar isso aqui, mano Isso aqui eu Acabou Um susto, né? Vai acabar essa conversa, não? Eu não sei, entendo em inglês, não é? Eu tô aí pra pegar a lanterna 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 Já começa o jogo Você tem que ouvir a conversa do cara Tá na merda Ok, já começou, não é? Dozulano E tá, tá Isso aqui Tá aqui F Não, não Não, tá sem essa merda aqui, mano Sei lá, mano É Sei lá, mano Porra, mano Dá uma dica aí Alguém me explica Eita, porra, que assim Eu não sei o que fazer Eita, eu vou cagar Nossa, parece aquele jogo que o Ted, não é? Já jogou esse jogo, sei lá Não, é que parece que Não é Eu não sei o que fazer, não Deixa eu ver aqui Eita, porra Não vou entrar aí, não Tô nem me filmando Nossa, velho Um bagulho aqui, mano Que eu não gostei Vai aqui É isso, né? Tão quantos meninos aqui Cavando aqui Peraí Nossa, eu tenho vida, mano Pelo amor de Deus Nossa Nossa Ô coisa boa Nossa Ah, isso aqui Não devia ter nem parado Pra falar Vai aqui Que saco, ó Nossa, velho Minhas costas Tão doendo pra caralho Parece que minha mãe Eita, mano Meu pai 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 Vamos lá É Esse aqui Ok 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 Eita Posso somar, mano? Não sei Só que Só que é pra X Fica X Fica Fica Não é Não Não Mano, queria saber como não ligar a antena Mas a antena não tá ligando Não está ligando Não é Não é Não é Eita, mano Corredor F É pra apertar a antena, mano Ô coisa boa Eu sou burro mesmo As igrejas Eita, mano Tem sangue Eita, mano Rato pra caralho, mano Puta que pariu Já me deu um susto aqui Alô Nossa, outro corredor Eu gosto de corredor essa aí Ai caralho, mano Que isso, mano Caralho Porra Não pode nem entrar naquela porta Deixa eu ver isso pra aqui Nossa, velho Já me deu um susto Dois sustos pra falar Eita, porra Quero tá Não entendi Pera, hein O que você quer Sei lá Eita, mano Puta cedo Eita, posso pular duas vezes Oba Como se chama aquelas coisas Pular duas vezes Não sei Eu quero Que passam mais aqui Pra eu sair nessa mesa Porra Puta, porra Eu acho que teve Dois, sei lá Quantos foram pra dois Morreu aqui, mano Será que Tabe Sei lá, mano Vamos lá Vamos lá em brilheta Sei lá, mano Porra, mano Isso é pra pegar Não Não é pra fazer nada Não é, tá bom Acabou o jogo Não, mentira Não tá ainda Entendeu? Entendeu? Vou dar magia pra vocês Só que essa aqui é pra Com raça, né Ah, entendi Peraí O problema aqui é É burríssimo É burrice Ui, isso não é coisa boa, gente Não dá pra pegar Objeto Pra tá No botão De jeito Porra Burro Nossa, parece Suar aqui, mano Sou burro Pra caraca Eu vou demorar muito Ó, já são 7,40 minutos 7,40 Minutos de galação Não é? Assim mesmo Dá uns caras Minutos Ok Eu não vou descer Os baús assim Será que o baú é esse? Eita, porra Eita, porra Tá dando bug aqui Oi, gente Oi, gente Nossa, o que é esse, mano? Então, cuidado aí Cuidado com esse bicho aí Vai ser próximo Peraí Nossa, velho Essa caixa que eu li Vem aqui, caixa Obrigado, caixa Obrigado Obrigado Obrigado, caixa Que você me almeveu Obrigado Você ganhou 200 mil reais Só faz essa puta Vem aqui Eu vou acostumar Casa aqui Quer dizer Eu vou acostumar O apartamento Aqui É, não sei se eu me lembro Que é F Vai desligar Não tem que desligar, mano Pra que Eu não vejo A bateria Lá na tela Esse bicho Deixa Fechou 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 Eu acho Eu vou dar aqui Nossa, posso falar duas vezes A minha conta Nossa, tá Aguardo assim Quando vocês começam a jogar Eu vou Nossa, velho Eu vou procurar meu amigo Que está Nossa, puxeta Eu quero fugir Eu quero fugir Posso me apagar o chifre Que merda Nossa, velho Caiu Tá bom Eu falei que vai ter a teta aqui, gente Eu não tenho arma Não tenho arma O que eu vou fazer? Eu não me enfrentei Eu não posso chamar a atenção De um chifre De um chifre De um chifre De um chifre Ah, tem bota Tá tancada Ok, bim Bota de tanta cara Cara, bim Chifre Chifre Coloquei Chifre Ah Ah, entendi Segui o ar e Vamos lá O que é isso, mano? Eu vi um guito aqui do caralho Ai, mano, tá morrendo Morrer de quem, mano? Um zumbi aqui, mano Que porra é esse, mano? Tá um soco, né, mano? Pera aí, mano Pera aí, mano Obrigado Puxa, é esse, mano? Não Caralho, mano Vai fugindo mesmo Vai nem Eu vou nem fudendo, mano Puta merda Pula aí nesse barril, mano Ô barril da puta Você não me ajudou, porra nenhuma, mano? Você só fez cagada Que outro bicho, mano? É, não É burro, mano Caralho Olha como que mata esse bichinho, mano Bichinho, bichinho Pequeno Caralho Ai, não sei o bichinho Caralho Nossa, tô 11 minutos aqui, cabana Eu vou fugir desse apastado Que tá fazendo o corpo Tô focando Tô fazendo uma Cominha Tá fazendo o caralho Porra, tô morrendo, mano Ah, tá pro jogo Eu morrei Oito Ó Não, já morri Mano Esse jogo é bestado, mano Isso aí E eu morri Ah, vá, mano Isso aí Eu continuo com a antena desligada Eu vou Eu acho que eu tenho que acabar o vídeo, né? Já me dei susto, né? Que eu não sei jogar essa merda, né? Essa merda é o caralho Então, pessoal Esse foi mais um vídeo Se você gostou desse vídeo Dá um like Fui Tchau Eita, porra Fogou a luz aqui Fica aí De pegar meu ouvido aqui Aqui eu estou É aqui eu estou Tchau, pessoal Até a próxima Fui Yeah Bababinha